Há dois anos, o STF tem nas mãos um pedido da defesa de Lula para julgar a conduta de Sérgio Moro. Moro, mais que suspeito. Documentário denuncia os principais crimes cometidos pelo ex-juiz para condenar Lula. O filme, produzido pelo Comitê Nacional Lula Livre, mostra por que os processos contra Lula devem ser anulados e seus direitos políticos reestabelecidos. A gente precisa contar com a ajuda de vocês. Peço que vocês compartilhem o vídeo e promovam debates aí nos estados nessa batalha para desmoralizar o Moro e mostrar que ele perseguiu o nosso ex-presidente Lula. Apresentado pelos atores Tadeu de Pietro e Juliana Gerais, o filme tem duração de 20 minutos. O lançamento será nesta quinta-feira, às 7 da noite, nas redes do Comitê Nacional Lula Livre. Moro, mais que suspeito, detalha as sete principais provas de que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente. Prova 7. A ida de Moro para o governo Bolsonaro. O documentário também mostra o incontestável conluio do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato de Curitiba. Tudo para tirar Lula da eleição presidencial de 2018. Não há dúvidas. Moro foi acusador e juiz. E isso é o crime. A Lula da Jato. Mesmo proibida, Fundação Dallagnol faz escola. Era outra tentativa de desviar criminosamente multas pagas pelos delatores da Lava Jato. Mas foram pegos com a boca na botija. A Lava Jato do Distrito Federal solicitou 270 milhões para uma ONG a ser criada pela Transparência Internacional. O dinheiro viria do depósito feito pela JIF por meio de acordos de delação e leniência. A ONG teria formato semelhante a que Deltan Dallagnol queria criar com 2,5 bilhões de reais da multa paga pela Petrobras nos Estados Unidos. A Fundação Dallagnol foi suspensa por decisão do STF. A Transparência Internacional é a mesma que aparece em diálogos revelados pela Vaza Jato, sendo colocada a serviço dos interesses de Dallagnol. O Procurador-Geral da República bloqueou a segunda tentativa da Lava Jato de pôr a mão em dinheiro público. Arroz, feijão, óleo, carne, tomate. Os preços não param de subir. Junto com a pandemia, veio o pandemônio, economia desaquecida e inflação. Bolsonaro e Paulo Guedes seguem colocando o país a serviço dos ricos e apertando a vida dos mais pobres. Alimentos e combustíveis. Esses itens indispensáveis foram os que mais subiram no mês de novembro, segundo o IBGE. A inflação acelerou 0,89% depois de registrar 0,86% em outubro, mantendo a escalada no custo de vida do povo. O arroz chegou a subir 120% no atacado e 62% no varejo. Está muito difícil assim, não dá, né? Tem que ver o que está acontecendo, que o salário está R$ 1.045, mas com o salário mínimo a pessoa não consegue fazer uma cesta básica decente para passar um mês. Muito caro, muito caro mesmo. Tudo aumentou. A margarina, que era R$ 1,69, está R$ 2,50. E está tudo mais caro, muito caro as coisas aqui. Para piorar a situação, o governo aumentou o preço da luz já em dezembro. É a primeira vez desde 2015 que a faixa de cobrança vai direto de verde para vermelha, a mais cara. E em janeiro não haverá mais auxílio emergencial, justamente quando a pandemia volta a crescer no país. Com 180 mil vidas perdidas, o Brasil voltou ao patamar do começo de outubro, registrando diariamente alta no número de casos e de mortes por coronavírus. E para ampliar o caos, o governo Bolsonaro optou pela menor cobertura possível na Aliança Mundial de Vacinas. 10% da população. É preciso defender o país nesse ataque da saúde e na economia. Fora Bolsonaro! A C ethicaluka A C Starting A C A C A A beş A C A C Obrigado.